Essa é a Guaporé Semi Novos, olha quanto carro agora, presta atenção para o estado de cada um desses carros, todos com garantia, inclusive de procedência, né? Exatamente, porque hoje em dia é muito importante. Na hora de comprar um carro Semi Novo a gente fica preocupado com isso, né? Pois é, aqui na Guaporé você tem garantia de procedência, tem garantia também no carro, né? De 3 meses. 3 meses, 3 mil quilômetros, fazemos troco de troco, fazemos simples compra também, temos vários planos de financiamento, assistemos todas as cartas de consórcio, vem pra cá, vem negociar, daqui você não sai que faça o negócio. Inclusive a entrada está facilitando bem também. 2.500 reais em até 6 vezes. Muito bom, agora vamos começar então, dando uma ideia de preço para você, nesse Gol aqui, que é um Gol MI, 1.097, o que ele tem? Limpador, desembaçador traseiro, ele sai por 11.500 reais. 11.500 reais, tem um Palio ED 1.0 também ali, 4 portas, 98, ele tem limpador, desembaçador traseiro também. 12.500 reais. 12.500 é o mínimo? Vem pra cá, vem negociar. É, Escort 1.8, tá aqui, olha, 16 válvulas, por ano 97, por quanto você vai fazer? 16,5, com hidráulica, super importante, facilita a digeribilidade. Ok, ele tem ar quente também, né? É isso aí. Agora aqui, gente, tem o que mais a gente fala? Do Uno? Vem cá, Uno, olha que lindo que tá, né? Essa cor também tá bonita. 4 portas. 4 portas, 97. Isso. O que que ele tem? Ar quente, limpador, desembaçador traseiro, 9.500 reais. 9.500 reais. E pra finalizar, vamos falar do Corsa, que é esse aí. Ele é nacional. Tem ar quente, desembaçador traseiro, ele sai por 15.300 reais, ele é 99. O ano 99 tá bem conservado, viu? Como ela te falou, muita facilidade pra você comprar aqui. Desde a entrada, ela facilita bastante. Se você quiser só vender o seu carro também, traz ele pra cá, tem troca com troco. E os carros estão realmente muito bem cuidados, isso a gente percebe aqui. Onde fica Guaporé? Na Avenida Rio Branco, número 1457, Campos Elíseos, abre todos os dias de domingo a domingo. É isso mesmo. E o telefone corre. 227-461. Corre pra cá, Guaporé.